Tô vidradora no Will porque ele é cachorrão Tô vidradora no Will porque ele é cachorrão Vai, uiu, vai, botar tudo no xerecão Vai, uiu, vai, isso é rante, porra Vai, uiu, vai, botar tudo no xerecão 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 Agora você tá jogando reta, tá vibe rogadão Ai, DJ, toca pescusão, ouvir Tô vidradora no Will porque ele é cachorrão Tô vidradora no Will porque ele é cachorrão Vai, uiu, vai, botar tudo no xerecão Vai, uiu, vai, isso é rante, porra Vai, uiu, vai, botar tudo no xerecão Vai, Ui, Vai, tá, TACA, TAMINA, JAREGÃO Vai, Ui, Vai, Vai, TACA, TAMINA, JAREGÃO Pra fuder com eu quando ela vem fazer na posição Para na reta, joga e você tá lá em pirogadão Pra na reta, joga e você tá lá em pirogadão Isso é Hunter, porra!